Meu amiguinho, minha amiguinha, vou agora contar pra você uma historinha super legal. O nome dela é A Historinha dos Sapinhos. Era uma vez um grupo de sapinhos que se organizaram para uma competição. O objetivo era alcançar o topo de uma torre muito alta. Uma multidão se juntou em volta da torre pra ver a corrida e pra animar os competidores. Bom, então, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à Discuta Anual do Lago. E nesse momento, todos os sapos da lagoa reuniram-se para este grande evento. E a corrida começou. Sinceramente, ninguém naquela multidão toda realmente acreditava que os sapinhos tão pequenininhos pudessem chegar ao topo da torre. E eles diziam coisas como... É difícil demais. Eles nunca vão chegar ao topo. É impossível chegar ao topo. Ou... Vocês não têm nenhuma chance. A torre é muito alta. E os sapinhos começaram a cair, um por um. Só alguns poucos continuaram a subir alto e mais alto. Senhoras e senhores, está tendo uma espetacular corrida. Muitos estão desistindo, mas existe um sapinho que estava na última colocação e continua seguindo em frente. E a multidão continuava a gritar. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. É impossível. Ele acha que é o quê? E outros sapinhos se cansaram e desistiram. Mas um continuou a subir e a subir. Esse não desistia. Senhoras e senhores, este sapinho tem muita determinação. Ele está passando por todos e continua enfrentando a competição. No final, todos os sapinhos tinham desistido de subir na torre. Com esse sim do sapinho, que depois de grande esforço, foi o único a atingir o topo. Senhoras e senhores, está chegando o grande campeão que acaba de cruzar o disco final. Naturalmente, todos os sapinhos queriam saber como ele conseguiu. E um dos sapinhos perguntou ao campeão como ele conseguiu forças para atingir o seu objetivo. E o resultado, para a surpresa de todos, era que o sapinho não era surdo. Hã? Isso mesmo, surdo. Amiguinhos, nunca dê ouvido a pessoas que falam coisas feias e negativas. Porque eles tiram de você os seus sonhos e os seus desejos mais lindos. Aqueles que você tem lá no seu coração. E nunca se esqueça de que tudo o que você ouve ou lê vai afetar as suas ações. Portanto, seja sempre positivo, acima de tudo. Seja surdo quando as pessoas dizem que você não pode realizar seus sonhos. Sempre diga, eu posso fazer tudo o que eu quiser.